Um morto, seis presos e mais de 12 mil alunos sem aulas. A polícia fez uma operação para combater o tráfico de drogas no Morro do Chapadão, em Costa Barros, zona norte do Rio. A comunidade ainda não foi pacificada, mas o clima de tensão entre moradores também acontece em favelas com o PP. Foi desse jeito que acordaram os moradores do Morro do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio. O confronto entre policiais e traficantes assustou quem saía para o trabalho. Muitos tentavam se proteger das balas perdidas. 200 policiais entraram na comunidade com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Para facilitar o acesso à favela, retiraram barricadas. Um homem foi baleado e morreu. Ele teria sido atingido por traficantes. A polícia apreendeu drogas, armas e máquinas caça-níqueis. Motos e carros roubados foram recuperados. Seis homens foram presos, acusados de envolvimento com o tráfico. Até mesmo em comunidades onde existem as UPPs, o clima é tenso. No Morro dos Macacos, também na zona norte da cidade, a morte de um traficante fez a população voltar a conviver com medo. Homens armados ordenaram que o comércio da região fechasse as portas após a morte de José Raújo Vieiro Bebezão. Ele chefeou o tráfico de drogas no morro antes da chegada da UPP. Hoje, dentro da favela, a determinação foi obedecida. Mas nas ruas, ao redor da comunidade, as lojas voltaram a funcionar depois de um dia fechadas. Nas escolas, as aulas foram suspensas, porque os alunos não apareceram. O policiamento foi reforçado, mas isso não significa que os moradores se sintam seguros. Em 2009, um helicóptero da polícia foi derrubado por criminosos no morro. Quem vive aqui não esquece a lei do silêncio. Você pode falar? Pode falar com a gente? Um minutinho.